Música Um rolê, fumaça de Nike Lee Não seque o Blade, que o Blade vai se perder Essas donas vão se embriagar E a gente vai brindar com quem sabe viver Que a vida é uma só E vai ser bem pior Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo Top Acredito do Brasil Eu sou o tetraplético mais rápido do Brasil E é isso aí, estamos indo hoje Numa hamburgueria com o tema do Velozes e Furiosos Eu tô muito, mas muito ansioso pra ver como é que é Qual que é a pegada, como que são os lanches O que vai ter de novidade lá Mas antes tem que dar aquela lavadinha no carro Pra chegar com o carro bonito Depois vamos buscar a Bruninha Uma modelo top Que também cola com a gente E depois vamos lá bater um rango E ver como é que é Vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então já não esqueça Siga a gente nas redes sociais Se você seguisse Já teria visto esse vídeo lá Entendeu? Porque já sai lá antes A gente grava o Instagram antes E outra Lá tem muita novidade Tem muita enquete Aviso de vídeo novo Enfim, até grupo do WhatsApp tem lá Tamo junto Um beijo do tetra E é isso que eu não fiz Não E aumenta esse som E traz mais uma dose E hoje vai dar bom E só que não é pra quem quer É pra quem pode E aumenta esse som E traz mais uma dose E hoje vai dar bom E é isso é mano Nós crescemos na vida Agora nós estamos de Uber Valeu Rodrigão Acho que eu fudei meu pai Ô tio Não, o bagulho é horrível velho Não tem água Não tem bala Mano, menos cinco estrela Não, o bagulho Peça pra... Ai, filha da puta Aqui é montro, meu pai Ai, que foca vocês que são Gata pra caralho, hein E aí, Bar? Gata pra caralho, hein Tá gatona, hein Ó, modelos E aí, você não se dá também? Também, tranquilidade E aí, Amil Tranquilo, irmão? E aí? Opa Boa tarde, senhores Boa tarde E aí? Vai dar uma borrachada hoje? Será? Será? Não, é 19 19, dói no bolso Vai tá ligado Não, o YouTube tá tudo Que isso, rapaz? Então tá meu Tá foda Ah, mas não é drift Amil, pô? Na pista, né? Ah, uma pista, na pista Na pista, na pista Salve, rapaziada Tranquilidade? Exato Você tá com o feito bom? Eu quero que se foda Tudo que lembra os problemas Eu vou cultuar Acompanhando da mais data Pro rolê valer a pena Eu vou fodoar Eu vou fodoar Acumulando fatos É que se constrói a lenda Eu vou fodoar Mano, mano, mano A Bruna Do lado do Flore Não para de comer Ela não passa Ela não come Olha Ela quer levar meu prato E ir embora Meu Deus, mano Essa mulher quer comer O meio dela e tudo Não tem sobremesa Tá bom Bruna, Rémeo e Cássia Fortes Estamos aqui na Toretos Hoje tá a estreia aí Uma hamburgueria top Animal E colou esse GTR Também perfeito E eu pedi pra vocês Escolherem um carro E falar desse carro E foi unânime, né? Foi, foi E aí, falei por que foi? As duas escolheram O GTR 350 do Davi Porque tá muito louco a cor, gente Olha isso aqui E aí? Eu tive a oportunidade De andar nesse carro Certo Mas ele ainda estava a preta Ele estava sem a pontagem laranja E foi o vídeo Porque o Peloto desmaiou No banco de trás Ah, animal Nossa Baixou pressão aqui, ó Mano Coração foi a mil agora Então, meu Vai lá no YouTube E vocês vão ver o carro E o Pelotinho desmaiando Meu Deus do céu E você, Reymann? Fala aí Eu gostei muito da cor Da Rornova Eu vi um vídeo com ela Não andei ainda, né? Teremos Vai direto, é? É, muito direto Mas tá muito lindo Eu amo muito tempo Caramba, animal, hein? Agora, deixa eu ver Como é que fica esse carro aí Com esses Não Nossa Aí, ó Sem cavalos Oh, sem cavalos Animal, meninas Muito obrigado Vocês são lindas, hein? E é onde estamos? Ah, top Estamos aqui com o Gilmar, né? Isso Não, não é o Gilmar, não Ele é o Brian brasileiro É o Brian do canal Dos Santos 3 Amigo do Rodrigo Fala melhor Isso se tem Então Isso se tem É o Brian aqui no Brasil É Que fique bem claro E diga de passagem Um puta de um gato Vai receber a tela pra vocês Pra recorrer Obrigado Brian Essa é a ideia Do restaurante é animal Eu agradeço Explica pra galera um pouquinho Da onde surgiu essa ideia toda Olha, essa ideia foi surgindo Sei lá Do nada Eu sempre tive a sonho desse carro Desde a minha adolescência Primeira vez que eu assisti um filme Eu pirei Era adolescente Vai, vai Vai, vai Vai, que era uma eclipse Não, filho A eclipse é muito perigosa Não sabe que você pode se matar Tá bom Aí não comprou Você é trabalhar Comecei a lutar Eu falei Não, comprei minha primeira eclipse Aí montei ela Deu problema na documentação Tive que vender Fiquei triste até então Beleza Segui a vida Aí na internet Tô puçando Puxando Eu chamo a outra E que eu preciso pra comprar Falei É essa Vou ver ela Zeradinha Zeradinha Mano, eu tinha um risco nela Demorou uns 3, 4 meses Aí eu Tenho uma desanimada Aí o Maio e o Beloto Passaram um dia aí Filmaram meu carro Não, não, não Vai, termina essa porra Logo Beleza Aí comecei a pegar Reacultivo ao projeto Eu tinha esse espaço aqui Era útil Era uma garagem Aí eu associei Pô, eu tenho um carro Tem um pessoal que me chama de braço Pô, por que não posso fazer um bar Chamar outro outro Aí eu associei Tipo assim Fazer um point Para o pessoal que gosta de carro Por quê? Por que não, né? Ela falou Não, não vou fazer E falta, né? Não tem Assim, não existe Aí qual foi a minha ideia? Reuni o público Que é fã do filme Que eu sei que é milhares de pessoas Do mundo E milhares de pessoas Aqui no Brasil E a gente faz eventos Justamente para homenagear o filme Eu falei Não, vou fazer Porque eu quero ser diferente Eu tinha um carro Parado ali Como um ícone do filme Falei Bom, vou associar ele Com o marketing da minha empresa Eu falei Não, vou associar ele Então eu falei Não, vai dar certo Aí comecei Quando eu comecei a reformar Deixava o carro na porta Aí sempre Olha O carro do Velasso de Os Batia a porta de porta E eu não tinha colocado O nome de Turetus Ainda na minha cabeça Eu falei Pô, já achei o nome do vaga E graças a Deus Saiu o espaço Eu quero que todo mundo Que esteja vendo o vídeo Venha conhecer o espaço E, freqüente aqui Vamos fazer esse Boa vizinho para nós Admiradores do filme O que você acha da ideia? Além da comida Além da ideia E tem muito calor Tem uma vaga de cadeirantes Nossa na frente O cara fez para mim É, tá ali É muita moral Eu pensei em todo mundo aqui Inclusive o carro do Gilmar Depois que apareceu no canal Virou um ponto turista Eu logo imaginei Se tem um cara Que não comprava meu carro Aí o Gilmar Proveu a desaparecer E falaram Pô, meu Você é um carro É porque tem um filme Que abandonado aí na rua Você é louco? É sucesso Carro é sucesso Entendeu? Porque a gente Quando o carro tiver Daquele Liso Com o Rodrigão também A emoção As emoções Não Não O despeitando Eles são meio Só são meio praia mesmo Só são meio chumbo Eu piso Eu não tenho moda não Caralho Eu acho que O Rodrigo tem que Tem que pegar Aquele dia A caronia Na moda Pra você sentir O que é isso Não falo sempre Não falo sempre Tá avançado Eu desalvino Vou andar com o Brian E vamos ver Vou deixar o tal Daquele jeito Mais forte ainda Mas assim Eu vou pisar mesmo Vou fazer do jeito que eu gosto Com certeza Eu agradeço Eu não tenho espaço Espaço Eu darei certeza Gostaria muito de você E todo mundo que perfeito o canal Agradeço a conhecer nosso espaço Espaço não é mesmo De todos vocês Obrigado gente Fico com Deus É o Brian hein meu O Brian é o brasileiro hein Olha lá vai De novo de novo de novo E aí vai deixar quieto Vai deixar quieto Vai deixar quieto Vai botão Vai Vira lá Joga lá Vira 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 lá E aí 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 Motor ignorante deixa o que nos tio Tem que ser chavoso Pra representar o Brasil E aí E aí